Esse aí sou eu, esse sou eu, caraca é assim mesmo, lembra de Ratatouille, bom lembrando que é do Clark né, let's go Há pouco tempo atrás existia um chefe de cozinha francês chamado August, que cozinhava muito bem, o cara tinha um restaurante de 5 estrelas, era muito famoso e já chegou até a publicar livros, um inclusive que dizia, qualquer um pode cozinhar, de fato concordo, qualquer um pode, se vai ficar bom ou não é outra história A coisa é que um dia, um crítico também muito famoso da gastronomia, um cara muito infeliz, olha essa cara de infeliz Fica muito barato, porque pra ele não existe essa de qualquer um pode A orelha, os olhos, aquela cara de eu sou infeliz, eu tenho que fazer vida dos outros infeliz também De cozinhar, pra ele isso é coisa séria Então ele prova a comida do August e escreve a pior das piores críticas Então o restaurante perde uma estrela e o pobre August morre de tristeza Adeus Ô meu Deus Sempre te lembraremos por ser a maior inspiração de um rato Então é por isso que hoje um dos melhores filmes da Pixar, Ratatouille Porra, eu realmente fico impressionado como uma ideia tão esquisita pode virar algo tão encantador Tipo, imagina o processo de criação dos caras da Pixar pra fazer esse filme Aí chefe, que tal um filme sobre uma família de super-heróis? Boa ideia amigo, vamos anotar Aí chefe, que tal um filme sobre uma criança que caiu na selva e ficou sendo cuidada por macacos? Boa, vamos anotar também E que tal um sobre um rato, sim, um rato daqueles que vivem no esgoto cozinhando? Boa Caralho Ah, essas desconstruções da Pixar, Ramo Bom, essa é a história de Remy Um rato, porém não um rato Ah, é Remy, eu achei que era Remy É porque lá é Remy, fala Ah, ah Rato qualquer, mas um rato que gosta de andar em duas patas pra não sujar as mãos Odeia comer lixo e tem os sentidos altamente aguçados Remy tem um irmão chamado Emil e um pai chamado, não sei, pai Que um dia é salvo por ele que evita que o seu papai coma uma maçã envenenada E o pai, líder da gangue dos ratos, coloca o Remy pra trabalhar de cheirador de comida Detector de veneno Como essa vida não o deixa feliz, o Remy tem constantes brigas com o pai E o pai gosta muito de ir na casa dessa humana onde assiste o Auguste pela TV e come as coisas dela O problema é que um dia ele é pego Então a véia puxa uma doz e mete balendo tudo E a colônia dos ratos acaba sendo descoberta Porra, inclusive essa animação é muito bonita Não, 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 não Tá indo embora Tá muito fluida e eu só suspeito pra falar porque essa é com certeza uma das minhas animações favoritas Mas cara, olha como isso é lindo A coisa é que no meio da fuga, por causa do livro que o Remy queria roubar Ele se perde dos outros ratos Então passa muito tempo sozinho até que decide ir até a superfície E finalmente ver pessoalmente o grande restaurante do Auguste Aqui então conhecemos Linguine Um cara não muito esperto, filho de uma antiga namorada falecida do Auguste que tá aí pra pedir emprego O Skinner, novo chefe não simpático do lugar, nega Porém como já contrataram antes de falar com ele Ele coloca o Linguine pra levar o lixo, limpar o lugar, enfim Como o Linguine é um bananão, ele sem querer derruba um açougue pra tapear, enche ela de tempero e água Então o Remy vê isso, não aguenta tanta burrice, vai consertar e sai colocando uma coisa aqui Outra coisa ali, até que é pego pelo Linguine O problema é que logo aparece o Skinner atrás da sopa Então fica muito bolado com o Linguine por ter mexido nela Porém, entretanto, todavia, adivinha só A sopa é um sucesso, todo mundo gostou O Skinner apesar disso ainda quer colocar o Linguine pra fora Porém, ele é defendido por essa outra cozinheira chamada Colette E acaba sendo contratado pra cozinhar Porém, ela que vai ficar de olho nele Nesse momento, Remy infelizmente acaba sendo visto Então todo mundo tenta derrubar o rato Ele acaba sendo pego pelo Linguine E aqui, na sua verdadeira e belíssima história de amizade entre um humano e um rato O Skinner manda matar ou jogar o rato pra longe Que é o mais lógico a se fazer Assim também não Vai jogar o rato na água com o vidro fechado, caralho O problema é que o Linguine não tem coragem Eu também não teria Olha a cara do bichinho Então como querem que ele cozinhe de novo Ele tem a brilhante ideia de soltar o rato pro rato ajudar ele na cozinha O Remy primeiramente foge Mas depois vê a cara de coitado do Linguine e volta Então eles realmente criam uma amizade bonitinha Mas e agora? Onde colocar o rato? Eu ri muito disso Sério? Aqui? Por quê? E ao mesmo tempo muito bom O problema é que na hora de cozinhar As coisas não dão muito certo Porque eles não conseguem se comunicar O Remy inclusive sai enchendo o Linguine de mordidas E pesquisando Eu vi que morrida de rato pode causar febre, lepistospirose e rantavirose Isso tá me lembrando O Matheus Lendo o lanço lá do Daquele negócio lá do Record of Ragnarok Ah tá Nicolás Tellas Nicolás Tellas É pelo cabelo Tá aí Vantagem de não ser careca Depois de muita prática Porra mano Como é que eu vou te controlar aqui mano? Não tem nada Ai velho Linguine finalmente está pronto Então recria a sopa Que fica novamente muito boa E junto a Colette aprende um monte de coisas Não só ele E o rato também É uma pena que esse emprego não vai durar muito Porque a expectativa de vida de um rato como esse É de apenas dois anos Sinto muito Em paralelo a isso O Skinner lendo uma carta da falecida mãe do Linguine Fica sabendo que ele é filho do próprio ex-dono falecido do restaurante Ou seja Ele é o herdeiro legal Apesar do Skinner não gostar nada disso Porque se se passasse mais um mês Sem que nenhum outro herdeiro aparecesse O restaurante ia pro nome dele Calma Skinner Logo logo ele morre de lepistospirose Obviamente ele não conta nada ao Linguine E por pôr implicância O Skinner manda o Linguine fazer um prato Que até o próprio August achava ruim Porém o rato é foda pra caramba E sim, faz Mano, pode ser qualquer filme Em qualquer situação Vai ter essa musiquinha do Dragon Ball aqui no Brasil E olha que ela tá pegando direito autoral agora, velho Qualquer cena Então esse prato logo vira uma celebridade E o Linguine vai virando o cara mais respeitado do lugar Por outro lado O Remil acaba se reencontrando com a família Que óbvio Fica feliz e depois se enoja com o fato De que ele anda ajudando humanos Humanos que destroem a sua raça É o que acontece quando um rato fica muito à vontade Perto dos humanos Nossa, olha que filme na medida certa pra adultos e crianças Mas eu lembro de que quando criança eu amava e agora amo mais ainda Apesar disso o Remil ainda continua o seu sonho de se tornar um chefe E em determinado momento ele chega a controlar o Linguine até dormindo Como? O cabelo do Linguine é ligado com suas terminações nervosas? Essa é uma pergunta que nunca encontraremos a resposta, entenderam? Em determinado momento o Linguine como é muito burro Quase conta a verdade pra college Eu tenho um... um mini... pequenininho... assim... Cara, pior que eu assisti a esse filme Esses dias e eu não me liguei nesse pequeno detalhe Pequeno detalhe, tá ligado? Ficando com essa de eu tenho um pequenininho E a cara dela é a melhor Controlado pelo Remil O Linguine tá com um beijo nela pra ver se ele tá na boca Então eles começam um romance E talvez seja isso que falte pra você começar um romance Um rato A coisa é que o Skinner tá desesperado com medo de perder o restaurante Então o advogado acalma e diz que só faltam três dias Para que passe o tempo de aparecimento de um herdeiro O problema pra ele é que quem acaba achando as provas da filiação é o Remil Você é pai do Linguine? Eu tenho um filho? Como é que você não sabia? Ah, eu sou apenas fruto da sua imaginação? Você não sabia? Como eu saberia? Ou seja, um garanhão O algo será bom em que o local Pode dar ruim pra tu? Deu ruim, deu ruim Ah, tá Baguete no forno, na cozinha e fora dela também Porém, justo nesse momento Aí, tudo Caraca! Poxa, do Resident Evil 4, velho! Caraca! Olha isso! Porém, justo nesse momento Bom, o Remil consegue fugir O Linguine Quando fica sabendo Ele toma o que há de direito Parabéns, Linguine Tudo depois daqui Fica uma maravilha Está tudo uma delícia Porém, adivinha quem aparece Pra fazer da vida do Linguine o inferno Anton Ego O crítico com cara de infeliz Eu voltarei amanhã à noite Com grandes expectativas E espero que não me decepcione A tudo isso Outro problema É que o Linguine Está dando uma de ingrato Tirando todo o crédito Do Remil das coisas Então o Remil Chama sua gangue de ratas E faz uma festa Na cozinha do restaurante Não lembro disso não, é? Quem não sabe Essa cena não é desse filme Isso só foi uma piada Que na minha cabeça Ficou muito boa Bom, nesse momento Linguine aparece Pra se desculpar Porém, ao perceber Que o Remil Levou um monte de ratos Pra lá Fica muito bolado E já era Esse é o fim da amizade Você tem razão, pai Que ingenuidade Somos o que sombra E somos ratos O que importa É que chegou o grande dia E o Linguine Como é um bobão Fica muito nervoso Dando discursos chatos Em paralelo O Skinner acabou descobrindo tudo E capturando o Remil Então fala que ele agora Vai ser obrigado a fazer o que ele quer E as coisas passam a ficar muito Muito, muito mal Diga ao seu chefe Linguine Que eu quero que ele ousar me servir Porém, entretanto Todavia Adivinha só A família do Remil Salva E ele volta pro restaurante Quando a galera da cozinha vê Claro Logo tenta pegar o rato Porém, o Linguine Explica toda a situação Manda um discurso muito bolado Mas a cagada É que ninguém aceita Triste É triste Conviver numa sociedade ratofóbica Porém, meu amigo Papai rato Compreende o sonho do filho Convoca todos os ratos Pra dar uma ajuda Mano, aí tu chega na cozinha E tem vários ratos na cozinha É, mano Eu comi cuida feita por ratos Sim, eles tomam banho E iniciam a super cozinhada final E porra, podia tomar uns 10 banhos Mas não dá pra tancar Esse tantão de rato cozinhando A coisa é que por ver no caminho A frase do Augusto escrita Qualquer um pode cozinhar A Colette regressa Então ela, o Linguine E uma caralhada de rato E servem todo mundo E decidem fazer pro Ego Um prato chamado Ratatouille E quando finalmente Ele coloca a comida na boca Sim, fica encantado Porque o gosto lhe remete à infância Imagina se ficasse sabendo Quem foi o cozinheiro Ha! Ele fica O Linguine diz que se ele quiser conhecer o chefe Ele precisa esperar Todos irem embora Então ele espera E finalmente temos um encontro Mais aguardado por todos Primeiro o Ego sorria Achando que é uma piada Porém depois vê que não é Agradece pela comida E se vai No dia seguinte Ele publica uma crítica Dizendo que o chefe daquele lugar É o melhor chefe de toda a França Dizendo que finalmente Pô, é o Ratatouille O que o Augusto dizia E que nem todo mundo Pode se tornar um grande artista Mas o Mano Não tem como Se você mostrar pra alguém Quem é esse ratinho aqui Vamos falar que é o Ratatouille Vamos falar que é o Ratatouille Você chama o Link de Zelda? Não Mas quem não sabe Que o nome dele é Link Vai falar quem? Porra, você é o Zelda O nome da Princesa Zelda Você vai chamar o Ah, o Mario já é Mario Quem não sabe Que o O dinossaurinho do Mario É Yoshi Vai falar quem? É o dinossaurinho do Mario Mas já batuiu o prato Qual é Existe o Sonic E ele é azul E o amarelo Nossa, eu não lembro Sonic amarelo Pra quem não sabe o nome dele Knuckles Sonic vermelho Pra quem não sabe Pra quem não sabe Que é Knuckles É vermelho Eu vi de qualquer lugar Até do esgoto Bom, esse até do esgoto Foi o que Curiosidade Todo mundo na infância Não falava de Knuckles Falava que núcleos, tá? Todo mundo falava que núcleos Eu coloquei pra enfeitar No dia seguinte Por incrível que pareça O restaurante é fechado Porque, bom Foram pegos pela vigilância sanitária Porém, o próprio ego Larga sua cara de infeliz Larga sua carreira de crítica Agora tá com uma cara de quem? De transor Exato? É essa, cara? Olha lá a carinha de feliz O crítico investe no seu próprio restaurante Que chama-se Ratatouille Onde o cozinheiro é o rato Enfim, é isso Ratatouille recebeu notas muito altas da crítica Haha, faltou um ego pra criticar o filme A bilheteria também foi muito alta E a real é que esse filme É bom pra caramba Enfim Comigo ele tem um 10 E lembrem-se Não importa de onde você vê Tenha sempre esperança Deixa pra lá, cara Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais Eu tô ligado em tudo que tá rolando Falou O Ratatouille É... É Remy, é Remy Você tá falando do prato ou do restaurante? Tô falando do rato Do prato? O rato prato Tipo assim, velho É legal, entendeu? É... Eu assisti recentemente esse filme Mas, cara É fantasia Porque se você entra num restaurante Por mais Sei lá Banhos que a gente tem Mano, vê um monte de rato Não adianta Você já... Não dá Nós enxergamos os ratos Como seres sujos Do esgoto É, mano Entendeu? Não tem como Puta que rato é um enxergamento Você é um rato Exato Bom, guys Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem Claro que tamo junto Muito bem Falando seus amigos Bom, cara Vídeos muito bons Até a próxima E tchau Tchau